Olá portistas, bem-vindos ao FC Porto News, o canal dedicado a trazer-te as últimas notícias sobre o Porto. Não te esqueças de subscrever e ativar as notificações para não perderes nenhum conteúdo e deixe vosso comentário. Vamos ao vídeo. Francisco Conceição será em breve oficializado como reforço do FC Porto. O jovem jogador de 20 anos terá reservado a camisola número 10, que ficou vaga desde o verão de 2022. Foi nessa altura que Francisco Conceição deixou o FC Porto para assinar com o Ajax, de acordo com as informações obtidas. O extremo já tem todos os detalhes acertados para o seu regresso à equipa azul e branca. A transferência será concretizada através de um empréstimo, com o FC Porto a assegurar uma opção de compra. Pouco, os dragões anunciaram a contratação de Ivan Jaim, que irá utilizar o número 17, essa escolha deixou o número 10, anteriormente usado por Ivan Jaim no Famalicão. Livre para ser novamente vestido por Francisco Conceição. Não se esqueçam de subscrever o canal. Obrigado por assistires, até o próximo vídeo.